Olá, bom dia! Eu aqui na Redes, logo, logo, fazendo a descarga do Imbul das Artes do Arroz de Itaqui e mostrar pra vocês que, pra ganhar mais likes e mais visualizações, geralmente a mulherada bota shortinho curtinho. Esse aqui tá curtinho. É um short que eu uso só pra tomar um banho ou ficar entre eu e meu marido dentro da gabine. É um short que não tem como usar na rua porque não é da minha pessoa. Então assim, eu sempre digo, nós temos peitos, nós temos pernas, mas isso aí não é o principal pra mostrar o profissionalismo no caminhão. Aqui é pro meu marido, não é pra mais ninguém. Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar que se a gente quiser sensualizar, a gente vai sensualizar e vai ter mais curtidas, mais inscritos. Vamos dizer assim, eu tenho poucos inscritos, mas eu tenho certeza que todos que estão lá sabem da minha personalidade, que eu não ando assim e não me vulgarizo. Outra, eu tenho respeito com meu marido, eu tenho respeito com a minha família, meus filhos e meus netos. Eu não preciso disso pra mostrar que eu sou boa nisso. Nove eixos. Ensino, ajudo, faço caridade. É isso que eu quero chamar atenção. No profissionalismo, na solidariedade e não no meu corpo. O meu corpo é só pra ele e mais ninguém. Obrigada. Bom dia. Bom dia.